Era pro Souza a bola, bem lá no meio do caminho pra fazer o corte, o Robinho, olha o contra-ataque, Coritiba pode matar o jogo, Joel e Denis, Denis e Joel, Joel e Denis, Denis e Joel driblou, bateu pro gol, Joel, gol do Coritiba! O Camarones marca mais um, ele parte do campo de defesa, não há impedimento, teve a tranquilidade, deu uma pedalada lá, não muito precisa, mas tirou completamente o Denis, levou pro pé direito, mandou pro gol, camisa 77, Joel, ele faz mais um, ele faz 3x1, pode ter matado o jogo, depois da comemoração, calma Joel, não vai lá não, foi, eu acho que, eu acho que, e o segurança segurou, não vai lá não, que tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, acho que ele respondeu o que que foi, já, já tava no buraco, mas levantou e tá bem.